o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo onde free fire lembrando que hoje dia 29 de março meia-noite atualizou free fire e cara e tem coisa bacana e chegando e tem coisa que não tá tão bacana assim cara a gente vai ver nesse vídeo agora embora por vizinha já vai deixando aquele like não para fortalecer se você tá assistindo pelo YouTube já deixa o like se você tá na Live agora que eu tô fazendo Live no YouTube no canal secundário e também na Nimo TV beleza link para os dois novos canais Live vai ter na descrição uma galerinha hoje dia 29 né atualizou aqui chegou o evento de recarga que é o gene FF 9 de abril você que vai ser algum evento 9 de abril né que a gente não tá em abril e tá em março né então dia 9 de abril vai ter alguma coisa bacana chegando aí e no gene FF chegou aqui o evento de recarga com um diamante você pega essa caixa de espólio em forma de manequim é um dorso de manequim achei até interessante mano e o principal que eu achei muito da hora que é essa moto com 300 300 estrelas com 300 diamante você pega aqui a estrela das sombras que vai do dia 29 de março até o dia 31 esse evento de recarga Estrela da Esperança vamos dar uma olhada aqui na moto eu já vou pegar aqui a caixa de espólio que essa aqui olha aí ó mano é bonitinho até cara da interessante velho achei legal ó muito da hora vamos coletar já ela aqui o caixa de espólio achei interessante meio assim tipo um alfa macho alfa né vai achar isso aqui meio diferenciado mas eu achei bonito eu achei diferente achei legal né E aqui a moto moto que eu mais gostei mano eu achei muito da hora hoje bugou aí que da hora ficou os dois aqui ficou os dois mano que louco eu queria ver sua moto mas com os dois vocês vão estar de ver e bugou meu se quiser assim burra vamos ver aqui para já essa moto aqui que vai estar usando aí na partida e aqui tá ela olha aí velho tu é louco mano é bonita hein cara olha aí cara é uma yd 250 tá escrito aqui ó eu achei legal o formato dessa moto achei bem legal a carenagem dela o efeito pena que ela não tem aquele efeito desse raio aqui né tipo balançando ia ser mais da hora se tivesse mas não não tem beleza e também chegou vamos fechar aqui chegou também essa nova caixa que o pacote que escolhas do BTS tá que são skins recicladas mas que tem algumas aí até que cara eu sinceramente achei bonito vou comprar umas duas caixas só para ver o que que vai dar né vamos comprar aí algumas caixinhas vou gastar aquele 73 diamante ali vou deixar os 600 para o passe esse passe também tá muito bonito já vou tá a gente tá falando sobre ele vamos lá então nessa caixa aqui vem essas skins a primeira é escolha do BTS normal essa aqui a dois e vai numerando até a outra tá então vamos ver aqui uma que a primeira no detalhe que essa branca aqui né aqui você vai trocar aqui você troca as skins se você quiser trocar por 150 tokens tá esse só que vem dentro da caixa também lá então a primeira essa aqui essas que é bacana eu tenho a skin original dessa aqui eu achei legal eles colocaram um cabelo aqui diferenciado foi diferente mesmo mas essa aqui eu não gostei não não achei legal não mas essa aqui cara eu achei da hora tá essa aqui ela misturou outras skins aí também pode ver o sapato achei legal a parte de cima da camisa também eu achei muito da hora dessa skin aqui achei legal é o fato de ela ser aberta assim entendeu aqui atrás ela aparece com a outra skin mas aqui ela é aberta né achei bem legal a calça também chegar essa skin no geral eu achei essa skin muito bonita cara e essa aqui eu já não achei tão legal porque essa aqui é a parecida com a calça desse daqui tá vendo tanto que a faquinha aqui atrás ó a faca esse cinto aí repetiram aqui a mesma coisa ó a calça só tirar a camisa mano tirar a camisa e colocar um uma uma luva que o sapato tá bem sapato é o mesmo tá só mudar o que o peitoral e o cabelo e o óculos né mas o resto bem né essa aqui também é bem reciclada bem parecida com a original nessa que eles mudaram a cor do cabelo a máscara que eles pegaram de outro skin colocar aqui junto né mas o resto também também parecido essa aqui também tá bem parecida mano reciclar muita coisa nessa que eu gostei da bota bota eu achei legal dessa skin né a máscara não achei essa máscara tá bem parecida com essa aqui olha está parecida não é a mesma máscara tá vendo é a mesma máscara e nessa aqui eu achei também legal essa aqui as cores dessa que eu achei que ficou legal né eles pegaram a máscara lá daquele tipo um homem de ferro que tem essa skin também colocaram nessa skin aqui cara por um lado a gente tem que entender uma coisa mano quando eles fazem isso é para o jogo não pesar então se você misturar uma skin com a outra ou pode mudar sua cor vai ser menos menos peso para o jogo se você faz uma skin totalmente diferente o jogo vai ficar mais pesado entendeu então por um lado tá bom né e essa aqui e não mudou nada né o pacote escolha gente 7 a mesma coisa da outra bem parecida com a outra não mudou muita coisa somente uma cor uns detalhes bem pequenos nada mudando significativo e essa aqui cara é essa que foi atual que eu achei porque ela tá igualzinha a skin principal do Antônio a diferença é a bota que eles colocaram essa bota aqui mas eu acho que eles vão alterar essa bota acho que eles vão colocar outra bota o que não é possível mano pô uma bota padrão velho padrão é aquela bota padrão vai saber né E aqui tem os torres como eu disse o lugar é que a caixa custa 25 eu vou comprar três caixas só eu não tenho títulos disponível comprar só três caixas não só para testar mesmo para ver para ouvir que ele tudo tô aqui mas vamos lá né ó fala vai aqui é vindo tudo tô aqui uma quatro quatro oito nove tô aqui não dá de pegar nada com isso aí né sabia que mano é garena velho início assim de evento é desse jeito que eu posso trocar por essa caixinha aqui ó essa caixa deixa eu ver o que que vem nessa caixa aqui e cadê aquela caixa nem dá de para você ver o que que vem naquela caixa mano esse tênis aqui é 50 e pegar a caixa que nem sei que caixa é essa aqui e eu vejo quantos toquem 89 a de pegar nove caixas o pacote não treta não nessa caixa que eu já tenho um treto eu já tenho todos vou deixar vocês toquem ali quem sabe né futuramente aí a gente pode pegar mais bts esse aqui a primeira aqui galera tem uma dica que eu vou passar para vocês caso vocês ainda não pegar aquilo ali não nessa na outra eu já vou falar só que eu vou tentar o mano foi três cachos eu comprei 25 25 75 aí tá certo vamos tentar pegar o mais uma o que desse aqui eu acho que eu não vou conseguir vou pegar três caixas dessa aqui mas eu tenho certeza que não vai dar ele vai repetir nessas coisas que eu já possuo né vai me virar um toque quer ver não não é preciso olhar e aí o preço aumenta né que garena né não pede lá 59 e ela falei vai vir quando eu já possuo virou tô aqui virou lá fragmento e por meu Deus fragmento FF toque FF mais um aqui tá Aleluia veio um beleza e já chega mano aqui eu não vou girar mais não até dois aqui não é muito roubado Opa isso aqui eu preciso e quero você ser aqui o que essa mochila eu leopardo acho que já até dentro aqui bem vamos mais aqui aqui é do novo passe de Elite né o chapéu pergaminho Celeste que eu acho que é um evento mano faz tempo que não vem nem nada de recompensa por você comprar o passe antecipado uma recompensa legal tá não tá vindo faz muito tempo que não vem ó um chapéu mano um chapéuzinho para que isso e feminino mano a galera tá ouçada vamos para ele vir barato se vier né E aqui mano são o gente FF 9 de abril não perca prêmios grátis aqui é naquele evento lá para você coletar os tokens dia 4 dia do dia 1º ao dia 10 tem esse evento aqui pega aquilo ali só que ainda já não vê isso aqui tá vai chegar dia 1º aí vem um pinguim aqui ó mas quem pinguim do dia 4 até o dia 15 vai vir para você coletar esse token para trocar por um carro do dia 8 ao dia 15 vai vir dois tiques de arma Royale é ouro Royale vai vir também aqui em coadora e no dia 9 você fazendo login você vai estar pegando aqui essa essa skin aqui da mochila beleza e como que apagou o que que eu tô usando para retorno de luz e dia 9 para o dia 10 vem essa prancha beleza legal né aqui cara a dica que eu ia falar para vocês caso vocês ainda não conseguiram pegar tá faltando só um ou dois para você trocar aqui ó deixa eu mostrar aqui ó no card aqui vamos supor que você já pegou aqui tá tudo 10 10 e tá faltando a ouro aqui que é uma das difíceis ou a rosa como que você vai fazer mano você vai vir aqui ó olha só você vem aqui nesse evento aqui deixa eu mostrar aqui um lugar que tem aqui que você consegue pegar mais tá você vem aqui na parte de eventos e você vem aqui a troca de escolhas hoje em SF troca de aliás trocando os cards aqui você vem aqui e aqui é que você tiver mais você vai trocar por uma caixa dessa tá Ah mas essa caixa e aí o que que eu faço com essa caixa dentro dessa caixa vou mostrar para vocês você vai poder escolher o token que você quiser tá por cinco tokens do outro você escolhe o que você quiser vamos porque eu quisesse ouro aí você marca aqui e pronto mano aí você vai lá e vai poder trocar pela sua esquina não tava das vezes a pessoa não sabe que tem esse evento aqui e mesa então é isso galera comenta aqui que você achou das novas 15 que chegaram aí as 15 recicladas e do evento de recarga belezinha então é isso me acompanha lá na animo TV e no canal secundário de lá e vou ficando por aqui eu sou uma pão espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui